Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenaut, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Cuphead aqui no canal, continuando a nova DLC em mais um episódio. Bom, meus amigos, vamos voltar aqui, porque no último episódio nós fizemos a fase do avião, foi difícil, mas não tanto até o momento como esse daqui. Esse, pra mim, foi o mais difícil. E aqui temos uma escada, o Salto Del Rey. Vamos ver, Salto Del Rey. É, eu quero ver... Meu Deus. Tá, eu atirando no cara, nem sei ser inimigo. Vamos lá. Salve, xícaras! Dou-vos as boas-vindas ao meu palácio flutuante. Eu sou o El Único e Vero Rei, El Rei dos Jogos. De longe, acompanhem vossa batalha com devota atenção e entusiasmo. Por isso, concededos-vos a honra de participar de meu torneio real. Nessa disputa, vossas armas e talismãs não terão serventia. Tereis que encontrar meus... Diferentes devem ser meus campeones. Nossa! Para os vitoriosos haverá riquezas. Agora ao combate. E rápido. Vamos ver, então. Desafio do rei, hein? Meu Deus, olha o tanto de cabecinha ali, meu, pra pegar ponto. Toma. Toma. Eu não devia nem ter perdido vida. Aqui o melhor era o... Xicrinha, viu? O Xicrinha ia ser melhor aqui. Do que ela. Vamos ver. Ah, assim também serve. Ai, caramba. Toma. Não preciso pular. Pera, isso daqui tá muito fácil e eu não sei o porquê que eu morri. Isso tá... É muito fácil. Eu não precisava ter pulado. É só eu dar o tapa, ó. Ah. Beleza. Não, não. Peraí, peraí. Não, não, cara. Parou de graça. Acabou. Acabou, fi. Acabou a graça. Pronto. Agora eu vou com um que provavelmente eu vou sair melhor. Ou não? Acho que não. Acho que não. E não pode cair em cima de você também, se não dá ruim. Ô, tá vendo dois, cara? Que covardia. Eu acho que ela é melhor mesmo. Esse desafio não é difícil. Ele só não é fácil. Aí, ó. Dá pra fazer uma sequência. Se continuasse vindo uns cabecinha. Vem, cabecinha. Olha que traíra. Pilantra. Ô, parou, hein. Parou a graça, hein. Tô com uma vida. Toma. É isso aí. Todos foram salvos. As almas foram salvas, galera. Bom, agora qual que vai ser o próximo desafio? Vos debelasteis aquele campeão em tampucas rodadas, viçosas xícaras. Vossa recompensa? Inconcebíveis tesouros. Uh, muito bom. Duas moedas. E edemos. Permito a vós ingresso especial a próxima peleja. Meu Deus, que difícil ler isso. Brown. Que bacana, né, meu? Como pode ser tão bom esse jogo? Que sensacional. Lestru is Broody. Oh. Vou ter que bater na cabeça dele. Aqui. Toma. E aí? E aí, pé de pano. Ah, olha só. Opa. Ah, tem como eu desviar. Então, tranquilo. Se ele me der aquele ataque de novo. Vai, ó. Tô fingindo, tô fingindo. Ah, eu tentei, mas não deu. Difícil. Nossa, dei dois tapas e não foi nada. Eu tô achando que ele é o boss dessa fase. Olha lá. Tá. Cansa aí, amigão. Você tem que ficar cansado. Olha lá. Ficou cansado? Beleza. E aí? Um ataque pra cima. Ah, não consigo chegar até aí. Se fosse a senhorita cálice, eu acho que seria... É, eu vou dar um tapa em você também. Tomei. Tenho quase certeza que a senhorita cálice é perfeita pra esse mapa. Só por causa do pulo duplo dela. Uh, boa. Deu time, deu time. Não fica me chamando não, hein. Tá, atacou. Ele fica protegendo muito. É difícil chegar nele. E até o momento só dá pra dar um tapa no laicão, entendeu? Não dá pra ir. Olha lá. Ele protege com a espada em cima. E aqui tem que ficar perto porque senão não dá tempo de atacar antes dele se recuperar. Aí, ó. Tapa no pé de pano. Gostei do seu chapéu, viu, pé de pano. O seu é de ouro. O meu é de pano. Faz sentido, né? Eu acho que todo ataque devia cansar ele. Uhul! Não tomei um dano até agora. Ah, é tranquilo, pô. É só pegar o time e ficar enganando ele assim, ó. Não sei. Na minha cabeça parece que ele vai dar um ataque aleatório. Nada a ver. Ok. Boa. Vai arregalar o olhinho. Vai ter que ser muito rápido pra atacar, ó. Mas eu acho que é muito arriscado. Não tem o porquê. Essa fase aqui é muito paciência, sabe? Tenha calma e ataque nos momentos certos. Tá ficando rápido o cavalo, ó. Só que isso também vai fazer eu atacar mais rápido. Não vou. Ó, ele tá cansando rápido pra caramba. Tá bom, eu tô indo, eu tô indo. Não adianta me chamar. Você tá apanhando? Você não me deu um hit até agora. Ih, emocionado esse cavalinho. Nossa, que fase demorada, gente. Concorda e se concordou. Ó, eu fico aqui, ó, fazendo isso justamente pra enganar ele. Não sei, na minha cabeça parece que ele vai fazer uns ataques mais aleatórios, sabe? Por pensar que eu tô me aproximando. Ok. Boa. Cara, eu tô muito pro player, man. Oh my goodness. A fase quase infinita. E aí? Toda hora que eu olho pro capacete dele, eu penso que ele tem três olhos. Não parece? Reparem bem. Que é a passagem de onde ele enxerga pelo capacete ali, ó. Uma vez que você vê, nunca mais você desvê. Tá, eu senti como se pudesse dar um outro ataque ali. Caramba, mano. Cavalo imortal. Cavalo imortal, galera. Tá. Meu primeiro perfeito. Caramba, o cara não vai, mano. Apesar que, né, vocês viram que era uma reta só, né? Eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Ele me pagou dois naquela fase? Caramba, amigo. Você é imortal. Eu não sei por que você tá chamando. Olha isso. Toda vez que eu bato, eu fico na expectativa que vai aparecer. No! Mas não aparece. Isso! Apareceu. Ei, cavalo. Tá aparecendo. Ei, tá aparecendo. É o cavaleiro. É o cavaleiro. Caramba, esse daqui foi perfeito. HP3, galera. Muito bom, hein? Muito bom. Novamente, voaços por aquela disputa. Nas def... Zep... Virou. Vossa recompensa? Incumpre sem bíblia e tesouros. Um. Dois. Ah. Apesar que foi fácil. Realmente fácil. Acho que não merecia dar muita moeda. Agora, esse é o meu medo. Esse daqui, ó. Hã? Puxa, essa cabeça aí. Toma. Ah, tem que apagar todas as velas. Aí ele fica... Ah, tranquilo. Ah, esse aqui é mais tranquilo que o cavalo. Eu acho. Ops. Ô, caramba. Eu quero ir pra baixo. Cara, odeio quando eu vou pra baixo e ele vai pra cima. Mas isso daqui é fácil, galera. É tranquilo. Tá, ele já vem torto ali, ó. Toma. Apaga aqui. Ok. Tudo apagado. Vai tomar o tapão. Fogo. Opa. Ops. Nossa, eu pensei que ia tomar dano ali, hein. Meu, tá muito tranquilo isso aqui. Você vai ganhando muito reflexo jogando esse jogo. Daí sabe como que é, né. Ok. Ops. Nossa, eu não tô usando nem o meu... Minha esquiva, hein. Tô usando só os pulos e agora eu vou usar. Não tem esquiva? É, tem uma esquiva. Ih, caramba. Eu acho que a última vai ser todas as velas. Aí trolou, hein. Aí trolou demais, cara. Porque olha isso, galera. Não, trolou demais. Bom, agora eu mudei pra uma personagem que talvez resolva esse problema. Porque eu tô sentindo que esse jogo é dela. Olha isso. Tem fase que cada personagem vai ter o seu papel, sabe. Ô, caramba. Não tô sentindo que esse daqui vai ser o dela, hein. Tô zoando. Toma. É, com ele eu vou mais rápido. Mas com ela pelo menos eu consigo ter mais segurança, parece. Opa. Pode vir. Esse negocinho que bate, bate. Negocinho que já bateu. Isso me ferra de um jeito que só... É... Eu. Olha isso. Muito perto, gente. Muito pertinho. Já tomou um tapa. Fácil. Vai tomar outro. Já vai tomar outro de novo. Olha isso. Speed runners. Nossa, já vai tomar uma sequência. Cara, nunca apanhou tão rápido na vida dele. Só perdi uma vida agora, mas tá ótimo. Ok. Tem lá em cima. Uh! Que isso? Que isso? O cara tá nervoso. Cadê a última vela? Tá aqui. Uhul! Eu acho que agora é a final. Porque eu bati muito nele. E acendeu todas as velas. Toma! É isso mesmo. Todas as velas... Era ele na final. Cara, esse daqui me deu um trabalhinho... Um trabalhinho chatinho. Mas... Foi bacana. Com esta vitória, valente! Orgona vozes riquezas. E agora... Partir-vos. Isso! Conseguimos, galera. Bom, mais um desafio feito então. Esse daqui acredito que tenha sido um... Não tenha sido... Olha só. Vamos subir de novo. Eu acho que ele não vai ter mais desafio. Ou vai ter... É só pra você ficar ganhando dinheiro. Olha lá. É. Ele vai falar alguma coisa? Vamos ver. Um embate de força e firmeza. Aguarda-vos nesse lindo dia. Eu acredito que vai ser a mesma coisa. Então é isso. Ganhe bastante moeda. Tenho um total agora. De 11. E a gente continua no próximo episódio. Onde vamos enfrentar... A Frozen. Então, obrigado por ter assistido. Até o próximo episódio, ó. Falou!